Nos termos da Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428, 06, a supressão de vegetação pertencente a tal bioma recebe tratamento diferenciado conforme se trate de vegetação primária ou secundária, sendo que, no primeiro caso, somente será autorizada em caráter excepcional, quando necessária a realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 20. O corte e a supressão da vegetação primária do bioma Mata Atlântica somente serão autorizados em caráter excepcional, quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas.